É, fizemos o Content Day lá no Convention Center de Palm Springs, agora chegamos no Thermal Club, finalmente eu não lembro o nome, né, Ale? Coloquei o Ale Jardim pra estar fazendo os vídeos aqui pra mim, pra cultura, TV Cultura, e chegamos aqui na pista, é uma pista privada, é um condomínio de casas, e aparentemente, né, Ale? É, dizem aí no Moritz que é um condomínio de casas, que você, pra usar a pista, você tem que comprar uma casa aqui, e as casas saem a partir de 5 milhões de dólares, mas como nós temos acesso pela Indy, vamos nos beneficiar, não de correr, mas, olha o pato com a McLaren dele de novo, segunda vez que a gente conta o pato com a McLaren dele, né, Ale? Tá, tá perseguindo a gente, e os caminhões da Indy estão ali, estamos jogando, bom, confiram aí, pessoal, com essa pista, e vamos falar com mais uma galerinha aqui, agora vai ficar mais legal, né? Olha aqui, olha aqui, olha aqui os pits da Indy, cuidadosinhos aqui na pista, que o sol tá montando, o pit da McLaren, o Carro, ó, entra aqui a esquerda, acho que é melhor, né, olha aqui, olha aqui, olha aqui o paddock, os pits que ficam separados, no meio do deserto. Olha aqui essa pista do The Thermal Club dentro de um consomínio residencial, tá tendo o track walk agora, complexo novo, lindo, brincadeira, sabe o que vocês precisam para poder usar a pista, comprar um terreno aqui, que vale no mínimo 5 milhões de dólares, não é para mim, não sei se é para vocês, mas aí você teria direito a ir ao marco, olha o pessoal da McLaren, teria direito a dar umas voltas aqui na pista. Chegamos aqui, vai ter finalmente carro na pista hoje, eu estou aqui com o microfone da Pico do Bruno, olha o alheio ali também, Os caras vão sair para a pista aqui no The Thermal Club, pista privada, ali ó, o Rhinos VK, holandês voador, está se preparando, acompanhar um pouquinho aqui dos primeiros dias, primeiro dia né, de treino na temporada, ouvir os motores, né, soltarem o som, não entram a batalhada. Esse é o carro do Pageno, o Michael Shank está ali, o Pageno está se arrumando, vai começar a ter um barco, 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 o Pageno está se arrumando né, Então não dá pra, olha galera, olha como é que é o Media Center, aqui ó, onde a gente fica trabalhando com o computador, O Arnie, olá Arnie, a televisão, olha gente, muito chique demais, vai fazer brincadeira né, Primeiras horas de teste aqui ó, o Carinho do Arninho já está aqui no Set Down, passando aqui já falando com eles com a TV Cultura, Muita coisa legal, sim, vamos ver, sabia da saudade? Lógico que eu tenho saudade, mas não arriscaria não, O negócio agora é caminhão, acelerar forte, vamos acompanhar aí mais um pouquinho aí dos testes, está sendo sensacional, está aqui ó, no nosso vlog do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho